Patão, Patão, Patão. Olha só, Patão, Patão. Tá, tá bom, Patão. Patão, com licença. Tá começando a prender, né? Tá teu papo, Bazuca? Patão, aquela gostosa da Sônia Pernão tá aí. Ela quer falar, Bazuca. Será que tem problema de novo, Bazuca? Será que esses caras mexeram com ela de novo? Mas Sônia Pernão, mas Sônia Pernão, né, Bazuca? Ela é conchuda, gostosuda e brinduda. Faz um negócio, Bazuca. Vai lá e vem palmeando ela. Vou lá, vou lá. Dá, Patão. Que bons ventos te trazem aqui, Sônia Pernão? Tira a mão de mim, meu bem, é o cacete. Tira a mão de mim, palhaço. Ô, Sandro, que porra é essa na minha boca? Então, eu também quero saber por que essa piranha tá aqui no estabelecimento que meu marido trabalha. Piranha não, porque eu dei o nome. Ah, é realmente. Vaca. Ô, parou, parou, parou. Sônia, por favor, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Ô, minha morena, senta aí, foi quietinha, pelo amor de Deus. Timidade são essas. Minha pretinha, fica quieto, porra. Ô, Sandrão, Sônia é uma mulher direita, mano. Mulher tranquilona, devagar. De vagabunda pra lá, né? Vagabunda é ter um macho que fica dando mole pra mim junto com aquele amigo dele de cabelo enroladinho. Aí, tá vendo, amor? Tá falando do camelo, pô. Ela achou que o camelo confunde o camelo comigo, porque nós é parecido. Verdade, porque vocês são idênticos, né? Bom, fala. É, você tem razão, porque quem não pressiona a história aqui é ele, né? Pilantra. Muito. Cala a boca pra lá. Safado! Safado! Parou, hein? Parou mesmo, parou mesmo. Acabou a porra da bagunça aqui. Meu irmão, se continua essa porra, eu vou botar todo mundo pra fora. Aí sim! E você vai junto! Não, aí não, Patrícia. Aí não, cacete, porra! Cala aí, cala aí, cala aí, porra! Ô, bola! Se liga no papo que eu vou te dar. A Sandrão manda na tua casa. Quem manda na boca aqui sou eu. Controla a tua mulher aí. Rala geral! Viu, né? Vambora, palhaço! Vambora! Vambora! Vou começar a matar nessa merda. Mas foda mesmo vai ser ficar 15 dias sem meu fiel. Patão! Ô, só, Patão! Com licença, Patão! Me peste a milho aí, Patão! Tá de sacanagem, Bazuca? Um tumulto do caralho, eu boladão, tu vem pedir mil reais. Pra que tu quer mil reais, caralho? Que eu apostei mil comigo e pedi pra ninguém. Não entendi porra nenhuma, mas toma essa merda aí, Bazuca! Toma, toma! Se adianta lá que eu tô boladão! Se adianta, se adianta! Deixa quieto, porra! Patão, Patão! Aqui tem Zuz! Que merda essa de Zuz, ô, Bazuca? Aquilo, Patão! Que tem médico, ambulância! É Zuz, ô maluco! Olha só, o boladão vai precisar, tá, Patão? Ó! Liga pro deputado! Beijo, tia! O Bazuca é maluco, mas ele fala a verdade, meu irmão! Ô, Armando! Vou botar aqui, ó! 200 no Sandrão, o Sandrão vai meter a porrada nela! Não! Vou botar 300 na Soninha Pernal, que a Soninha Pernal é gostosa pra caralho! Não! Vou fazer o seguinte, vou botar 500, porque se eu perder eu ganho, e se eu ganhar eu não perdo, né? Então é tudo meu! Tudo meu! Tá tudo certo! Tchau! 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 Tchau!